Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês um trabalho que a gente já tem aula aí no canal se você deseja fazer esse lindo barrado de pano de prato, eu vou deixar o link aqui para você qualquer coisa você me pede também que eu deixe o link nos comentários aí para você, tá bom? olha só minha gente, olha só, eu vou mostrando aqui devagar para vocês, ele fica lindo, não é difícil é super fácil de fazer e o resultado fica perfeito, olha só gente, então a gente já tem a aulinha dele aí a gente já tem a aulinha dele, todos trabalhado na linha, todos feitos pessoal na linha de prolipropileno mas você pode estar usando a linha da sua preferência, tá? eu tenho trabalhado bastante com a linha de prolipropileno, como você sabe, né? a gente está com uma parceria com a Têxtil Piratininga, então eu tenho usado bastante mas eu trabalho também com o barbante, tá? não estou trabalhando só com a linha de prolipropileno estou trazendo peças para vocês também no barbante para você que não tem o hábito de usar a linha de prolipropileno você poder também estar fazendo aí as nossas aulinhas convido a você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal venha fazer parte aqui do nosso canal se você sentir vontade, que você divulgue aí para mais pessoas para que venha mais gente e quem sabe a gente faz aí logo logo, gente, esses 100 mil seguidores porque vai ter bolo vai ter também sorteio pretendo fazer um sorteio para você no dia que a gente completar 100 mil seguidores quando chegar a placa, eu quero mostrar a placa para vocês e quero muito fazer sorteio para vocês ainda que eu vou ver do que eu vou fazer mas quem sabe a gente não inclui aí uns panos de prato bem lindos com os barrados bem lindos para vocês, tá? tem uns barrados bem bacanas aí no canal tem uns com flores, sabe? tem uns, esse aqui mesmo, que eu vou mostrar agora para vocês ele já está aí disponível no canal só você chegar e fazer a aulinha agora eu vou estar mostrando para vocês olha só, gente eu fiquei apaixonada por esse trabalho ele fica lindo aí em qualquer cor eu fiz mais dele, mas eu já vendi os outros olha só, gente então, se você estiver procurando barrado de pano de prato que eu sei que tem bastante gente que gosta que gosta e é um produto, gente, que assim, é fácil de vender toda dona de casa gosta de pano de prato, não é verdade? eu gosto de pano de prato amo pano de prato novo na cozinha nossa, olha só, gente que lindo para você estar enfeitando aí a sua cozinha olha, para você estar botando aí em cima do seu fogão eu acho esses aqui que eu fiz, gente, não tem pintura mas se você souber pintar e desejar pintar aí você pinta mas eu acho que fica tão lindo esses panos de prato que eu não vejo nem necessidade de a gente estar colocando pintura neles mas aí, deixa para mim eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês eu gosto quando vocês comentam quando vocês fazem perguntas eu sempre estou respondendo faço questão de estar respondendo os comentários tá? então, eu gosto muito de interagir com vocês me faz feliz eu responder os comentários de vocês eu gosto muito quando vocês deixam comentários e perguntas assim, para eu estar respondendo olha só eu não gosto muito, gente, assim quando a gente fala em questão de valores nem que eu não goste eu vou explicar para vocês é que assim, eu acho assim que cada região, cada pessoa tem o seu valor sabe? quanto paga no seu material então, eu acho assim, bem chato eu ter que ficar falando valor para vocês porque onde eu moro eu posso comprar o produto mais barato e você já comprar mais caro então, eu acho assim que você vai depender muito de quanto você paga aí no seu material para você poder estar dando o seu valor então, eu não gosto dessa parte de falar de valores para vocês porque eu acho assim que cada artesã tem seu valor cada artesã sabe quanto que gastou no seu material então, eu não acho legal essa parte sabe? de eu ficar falando para vocês sobre o valor mas, é a dica que eu deixo é essa você vê quanto que você gasta de material faz as contas e vê quanto tempo você leva para fazer qual é o grau de dificuldade que você tem para fazer seu trabalho e aí você pega e dê o seu valor em cima daquilo do teu grau de dificuldade e de quanto que você gastou para fazer aí a sua peça tá? por isso que às vezes eu não respondo assim muito sobre os valores por causa disso porque cada região tem seu preço sabe? mas aí a dica que eu dou para vocês é essa faça conta de quanto que você gastou de material sabe? de quanto que você precisou esse pano aqui ele é bem econômico até porque essa linha é bem econômica sabe? a gente gasta pouco ela dura bastante dá para você fazer várias peças com ela se você nunca trabalhou experimente comprar um rolo e trabalhe sabe? eu nunca tinha trabalhado com essa linha mas eu estou amando trabalhar com ela então eu acho assim que você fala ah, não consigo você consegue sim porque eu achei que eu não ia conseguir e eu consegui então compre uma e faça o teste para ver se você vai conseguir sabe? eu achei que eu não iria conseguir eu tinha muito assim eu não tinha coragem de trabalhar com ela eu achava que ia ser impossível eu estar fazendo essas peças com ela olha só gente eu só trabalhava quem me acompanha mais tempo sabe que eu só trabalhava com o barbante vocês podem ver como que eu tenho as minhas videoaulas lá debaixo do canal era tudo com barbante então você sair do barbante número 6 e vir para uma linha fina não é? não é fácil mas também não é possível não viu gente? eu achei que foi bem mais fácil do que eu pensei então eu digo a vocês o seguinte compre experimente e depois deixe aí para mim nos comentários se você conseguiu ou não vou ficar muito feliz de receber o seu comentário e muito feliz de você dizer olha eu consegui sabe? porque você é capaz eu tenho certeza que você vai conseguir então tente tá? tente e deixe para mim nos comentários falando se você conseguiu ou não vou amar receber esse tipo de comentário aqui então pessoal eu vou mostrar aqui esse aqui para vocês esse aqui é o azul né? esse aqui é o vermelho olha que lindo que ficou gente eu tenho a aula do square que ele começa com um square no meio e também a aula dele completo aí para vocês ó tá vendo? então qualquer cor que você botar aqui vocês já imaginaram num amarelo gente então vou fazer uma coisa com vocês vocês vão me ajudar a bater os 100 mil inscritos o que vocês acham? vou fazer um desafio aqui com vocês eu gosto de desafio gente trabalhar com a linha de prolipropiliano para mim foi um desafio então eu amo trabalhar eu gosto de ser desafiada eu gosto de desafio e agora eu vou fazer aqui um desafio com vocês para vocês me ajudar eu bater os 100 mil sabe? o mais rápido possível a gente vai eu vou fazer uns panos de prato aí em umas cores nesse mesmo modelo aqui tá? e vou fazer um sorteio aqui para vocês tá? ó e a gente vai fazer bolar uma maneira de fazer o sorteio se a gente não puder fazer esse sorteio no Youtube a gente faz esse sorteio no Instagram você já corre no Instagram me segue lá é Lulu Cês Crochê o mesmo nome do canal é do do Instagram você já corre me segue lá porque assim que a gente fizer 100 mil inscritos 100 mil seguidores a gente vai fazer um bolo uma live e vamos fazer sorteio tá? se não puder fazer no Youtube a gente vai fazer o sorteio no Instagram mas com certeza vai ter o bolo vai ter a live e o bolo no Youtube para vocês e aí eu vou fazer uns aqui uns umas outras cores o amarelo vocês já vão deixando aí para mim qual é a sua cor preferida para eu estar fazendo vá que você ganhe vá que você seja sorteada aí né olha só e aí a gente vai fazer eu vou eu vou estar aqui ó sorteando para você esse pano de prato o que vocês acham da ideia? você tem que ser inscrito aqui me siga lá no Instagram e deixe bastante comentário que eu estou contando com vocês aí nessa tarefa nesse desafio e assim que a gente fizer 100 mil seguidores a gente vem aqui e faz a live e também o sorteio de uns panos de prato aí que eu vou ver ainda mais ou menos a quantidade de pano mas eu venho falar para vocês quantos a gente vai fazer ok? olha só gente olha isso aqui então é a mesma coisa só que é um tom de azul diferente como você está vendo né? e é isso eu vou deixar esse desafio para vocês tá bom? porque eu gosto de desafio e eu acho quem gosta de desafio aí levante a mão e eu vou deixar esse desafio aqui para vocês esse será o nosso sorteio quando a gente fizer 100 mil seguidores a gente vai estar sorteando uns panos de prato aqui para vocês depois eu vou deixar a quantia que a gente vai sortear tá bom? olha só então é isso pessoal eu peço a Jesus que esteja sempre cuidando protegendo todos vocês tá? que livre de todo mal esse é o meu pedido o meu agradecimento no santo nome do Senhor Jesus amém então você compartilha esse vídeo para chegar mais pessoas que é para a gente logo logo bater esses 100 mil seguidores e a gente está fazendo aí um super sorteio para vocês desses panos de prato se você gosta de pano de prato deixa aí para mim nos comentários tá bom? então é isso eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo tchau